Oi, Brasil, tudo bem? Hoje vai rolar a segunda parte... Nossa, eu falei que oi, Brasil, tudo bem? Tô rápido, né? O quê? Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada. Vai rolar a segunda parte de eu respondendo as perguntas que vocês fizeram na caixinha lá do meu Instagram. Gente, é muita, muita, muita pergunta. Eu vou responder o máximo de perguntas que eu consegui em 10 minutos. Vamos torcer pra eu estar, assim, bem espertinho? Vem, vem comigo. Vou começar dizendo a você que se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Esse é o canal de beleza, o foco é cabelo. Embora tenha outros assuntos por aqui em momentos aleatórios, mas pode ser que olhe. Aqui tem também um clube de membros que é muito especial. A gente faz resenhas especiais, tudo diferenciado pra você que é membro. É só clicar em seja membro, baratinho você vira um membro aqui desse canal. Não esquece o like, tá? Ativa o sininho, tudo certinho. Agora sim, vem. A Marcinha perguntou, Marci, youtuber... A Marcinha é uma graça, vocês têm que conhecer o canal da Marcinha. Vou deixar aqui embaixo, ó, o link do canal dela. Ela perguntou... Dica de tintura que não estrague tanto o cabelo. Pra mim, eu gosto de muitas colorações. Muitas, muitas, muitas. Mas a que eu gosto mais e a que eu escolho, inclusive, pra usar aqui no salão é Keune. A Keune tá reformulando, vindo mais ainda especial pra você ter melhor qualidade no seu fio de cabelo. Ela não é só uma coloração, é uma coloração e tratamento. E é por isso que eu escolho ela e indico pra você, Marcinha. É melhor. É a melhor. Keune. Keune Color. É isso. É... A Mirela perguntou... Sou loira, meu cronograma, como incluir a umectação? Faço hidratação, nutrição e reconstrução. Menina, quem falou que você tem que incluir? Às vezes não tem. Às vezes não é necessário. Pode ser que seja só uma coisa que você vai fazer esporadicamente. Que tal você pensar em fazer de vez em quando, uma vez por mês? Perceber se quando você faz o cabelo gosta? Às vezes o cabelo tá falando pra você nem fazer e você tá lá tentando, insistindo. Atenção. Atenção, 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 atenção. Presta atenção. É isso. Juliana Braga quer saber. Cabelo fino e pouco, não adianta deixar crescer? Fica melhor curto? Ju, é assim. Se você tem um sonho de ter um cabelão, eu diria que pode ser que você não alcance esse objetivo. Se você cuidar do couro, estimular esse couro, usar produtos de crescimento, ter um esquema de cuidado muito certinho, sabe? Tônicos, xampus. Tratar do cabelo, cuidar da sua alimentação. Não ser uma pessoa estressada. Cortar com frequência o cabelo. É possível você ter o dobro do tamanho do cabelo que você tem. Obviamente, existe uma questão genética que impede muitos cabelos a chegarem onde vocês querem. Mas é possível melhorar sim. É possível até dobrar o tanto de cabelo de comprimento que você tem hoje, tá? Tá. Cuidando direitinho é. Por isso que você pode escolher fazer uma consultoria capilar personalizada. O link eu vou deixar aqui embaixo, viu? Esse telefone que vai passar aqui, ó. Tcharam! É um WhatsApp pra vocês entrarem em contato. Quem quiser comprar este serviço, é um serviço que eu faço. Eu ou a Erin Matias fazemos para cuidar do seu cabelo. A gente monta o seu esquema personalizado. Próxima pergunta. Meu cabelo é fino. Qual máscara devo usar? O mais importante aqui, quem perguntou, foi a Elia Mar Rodrigues. Ou Elia? Acho que é a Elia Mara, né? Ah, não sei. Ó, o mais importante é você saber que cabelos finos e super finos precisam de moléculas pequenininhas. Isso você encontra em produtos de alta performance. São produtos com resultados profissionais. Eles vão entregar isso pra você. Embora você encontre em outros produtos que não são de resultados profissionais, porém, numa quantidade de príncipe ativo, mesmo com molécula pequenininha, príncipe ativo menor. Mas é possível encontrar. Mas, pra garantir, já vai ali pro profissional que pode dar bem certo, tá bom? Tá bom. Próxima pergunta. Qual o melhor protetor térmico para quem está em transição? A Jaque perguntou. Olha, pra quem tá em transição, o melhor protetor térmico, que se você vai escovar uma raiz muito fofa, é um protetor térmico que te dê um efeito mais liso na raiz, que facilite essa escova. Eu, particularmente, gosto muito de usar o óleo reparador. Esses óleos, olhinhos reparadores, tem vários, 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 muitos. Tem nenhum aqui em frente pra eu mostrar pra vocês. Não necessariamente ele sozinho, você pode misturar ele com outro. Tem esse vídeo aqui, ó, que é um vídeo muito interessante, que ele ensina uma misturinha milagrosa pra você ter uma raiz bem lisinha pra fazer a sua escova, tá? Aqui, ó, a Charlene perguntou. Minha filha quer usar química para soltar os cachos. O cabelo dela é bem afro, o que você indica? Ô, Charlene, eu vi também que em outro momento, lá nos meus comentários, você disse que a sua filha tem 12 anos, né? Eu diria que talvez não seja a hora ainda. Espera mais um pouquinho. Mas o tio glicolato é a melhor opção. Em geral, mas não pra agora, espera mais um pouquinho, ou mesmo converse com o pediatra da sua filha. É importante conversar com o médico. Mas assim, o tio glicolato ou a guanidina é o mais indicado. Progressiva nem pensar, viu, amiga? Se é só pra soltar um pouquinho o cabelo, esses dois vão dar bem certo. Porém, vai ter que entrar numa rotina de cuidado, que de repente uma menina de 13 anos não vai levar a sério. Então assim, todo cuidado é pouco, tá? Porque isso tudo, lá no futuro, pode ser um preço muito caro que você e a sua filha vão pagar. Eu, particularmente, não faria, tá bom? Quando o cabelo está saturado de tratamento, como reiniciar tudo? Ai, pergunta boa, Adri. De três a sete dias corridos, você vai fazer o uso de um shampoo e um condicionador neutro. Limpeza. Shampoo e condicionador. De três dias corridos a sete dias total. Você vai perceber quando o cabelo parar com o efeito rebote e volta numa rotina de cuidado. Rodiz de shampoo, máscara de tratamento, fazendo seus cronogramas. Dri, é o único jeito, não tem outro jeito. Não adianta correr fazendo com um peeling milagroso, detergente de lava-louça, shampoo anti-resíduos. Não, tem que ter paciência que vai fazer rapidão. Próxima pergunta. Pode usar só produtos liberados na transição? Produtos com petrolatos faz mal para o cabelo neste processo? Ô, Clara, presta atenção. Esse processo, minha filha, é deixar essa ponta esticada crescer e ir cortando. Eu diria que é uma opção você usar só produtos liberados. Mas eu acho que ainda é muito cedo. Eu intercalaria entre técnicas como coaxe com técnicas com shampoo de sulfato. E assim as coisas vão dando certo. O petrolato, em geral, não é legal pra nada. Porque ele polui tudo. Porque não é uma boa escolha. Mas eu acho que você ficar pirada só nos liberados pode ser um problema pra você agora. Porque essa ponta, ela nem recebe uma molécula tão grande, às vezes, de um liberado. Precisa de sulfato pra limpar, entendeu? Eu diria que não é a melhor opção, viu, Clara? É isso que eu acho. A Tati quer saber... Não é Tati, não. Olha o óculos. Fátima. Fátima C. Paula Zero. Quer saber? Máscaras para grisalhas. Menina do céu, você sabe que todas as máscaras matizantes funcionam legais para grisalhas, viu? Ao mesmo tempo, entre máscaras para grisalhas e shampoo e condicionador... Eu prefiro shampoo e condicionador, tá? Eu acho que dá mais resultado pra grisalhas. Aí você vai colocando lá no seu rodízio e vai dar mais resultado do que uma máscara que pode mudar a cor do seu cabelo. E eu não acho a melhor ideia. É verdade que o couro cabeludo demora pelo menos 24 horas para secar? A Candido Ju. Ai, Ju. Sabe o que eu acho? Pubeira, né? Porque cada um é de um jeito. Cada um mora num lugar. Você que mora num lugar úmido é diferente de quem mora num lugar quente. Você num lugar seco. Quem mora no frio é diferente de quem mora no calor. Então, não dá pra falar sobre essas horas aí. E eu já ouvi falar até em 72 horas. Então, se eu fizer uma escova hoje, lavei e faço uma escova, tá sequinho. Em minutos. Ai, sei lá. Acho bobeira. Não se preocupe com isso, viu? Isso não... Ai, meu Deus. É nove minutos já. Meu Deus do céu. Faço natação três vezes na semana. Preciso usar um shampoo para tirar o cloro? Como cuidar? Sim. Eu acho legal. Mas o mais importante é você saber assim. Quem perguntou foi a Larissa Carvalho Almeida. Larissa. Diga. Cabelos saudáveis, que estão nutridos, hidratados e reparados. Eles não tendem a absorver tanto cloro, assim. Ou tantas químicas, como vocês pensam. Se o cabelo tá saudável, não tem a necessidade de você pirar tanto. Eu diria que um bom reparadorzinho de pontas, na hora de você fazer sua natação. Já impede a absorção exagerada desses ativos no seu cabelo. E cuidar certinho é uma das coisas mais, 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 mais importantes. Ai, gente, tem tantas perguntas aí. Ou melhor, aqui. Eu não cheguei nem perto do BIM. Ai, gente, é muita coisa. Vocês não têm noção. É muita pergunta. Eu prometo a vocês que de vez em quando eu volto aqui. Jogo o caixinha lá. Vocês fazem mais perguntas. E eu vou respondendo. Quero agradecer todo mundo que participou. Você que ativou o sininho. Você que se inscreveu. Você que deixou seu like. Você que vai me seguir lá no Instagram. E você que vai me seguir também lá na rede vizinha. O Tico e Teco, também agradeço você, viu? Olha, muitíssimo obrigado por assistir os vídeos. E é isso. Gente, cuida do cabelo. Vale tão a pena. É uma coisa tão legal se cuidar. Cuidar do seu cabelo. Você vê que o cabelo tá legal. É muito bom. Vale cada minuto de você parar pra cuidar do seu cabelo. Olhar, ler um shampoo. Pegar, sabe? Fazer, tirar aquele momento pra você. Além de tudo, é um prazer, assim, muito legal que você pode ter com você. Faça isso por você. Não deixa por ninguém fazer. Faça você. É isso que eu tenho pra dizer. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.